A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados e faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é significante É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados e faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é significante É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Oh, 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 oh O que é isso?